Para o direito penal e para o processo penal, considera-se como terceiro prejudicado aqueles indivíduos que, embora não podendo ser reconhecidos como sujeito passivo material de um crime, também irão sofrer diretamente os efeitos e as consequências de uma conduta delituosa perpetrada. Vou lhe dar um exemplo. Imagine só que Deus o livre guarde, alguém adentrasse aqui no estúdio 1 do Jus 21 em Recife, durante a gravação de uma aula, pegasse Tiago, que é o nosso diretor de estúdio, encostasse a arma na cabeça dele e disseram, bora, 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 passa as câmeras. Nós queremos dar o ganho nas câmeras. Tiago, não, não sei o que, o cara metesse a porrada em Tiago. Desse em Tiago até cansar e levasse as câmeras. Qual o crime nós teríamos nessa espécie aí? Nós teremos o crime de roubo. Artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Subtrair coisa móvel alheia com emprego de violência, grave ameaça, ou depois de ter reduzido a impossibilidade, a chance de defesa da vítima. O crime é de roubo, não se discute. Quem são os sujeitos ativos? As almas cebosas que entraram aqui para roubar, hipoteticamente. Quem seria o sujeito passivo material desse crime? O sujeito passivo material é o titular do bem jurídico ofendido. O crime de roubo atinge qual bem jurídico? O patrimônio. Qual o patrimônio subtraído nesse exemplo? As câmeras do estúdio. A quem pertencem essas câmeras? A pessoa jurídica do Jus 21. Logo, nesse exemplo que eu dei, o sujeito passivo material é o dono do patrimônio subtraído. E o dono do patrimônio subtraído é a pessoa jurídica do Jus 21. Por consequência, o sujeito passivo material é a empresa. O sujeito passivo material é o Jus 21. Mas vocês concordam que Tiago apanhou? Vocês concordam que Tiago levou a porrada? Embora o patrimônio subtraído tenha sido da empresa, nesse contexto de roubo, Tiago foi diretamente atingido. Tiago sofreu na pele, Tiago sentiu material e diretamente as consequências da conduta delituosa praticada. Eu posso reconhecer Tiago como sujeito passivo material? Não. Porque nesse caso, o sujeito passivo material é a pessoa jurídica, é a empresa. Eu posso reconhecê-lo como sujeito passivo constante ou formal? Não, porque o sujeito passivo constante ou formal de qualquer crime é a coletividade representada pelo Estado. Logo, nesta situação, Tiago é considerado, pelo termo, ele é denominado, vamos dizer assim, pela expressão hoje usada pelo STJ e o STF, de terceiro prejudicado. Ele, mesmo não figurando como sujeito passivo material de crime, ele sofre os efeitos diretamente da conduta delituosa praticada. Então, nesse contexto, Tiago há de ser reconhecido como terceiro prejudicado. E isso hoje produz uma relevância muito grande, principalmente para fins de seguro, de recebimento de apóstes e de prêmios de seguro. É o que acontece, por exemplo, com um vigilante de banco, ou um fiel, ou um vigilante de carro forte, que acaba saindo lesionado em uma tentativa de roubo ou em um roubo consumado. Embora ele não seja o sujeito passivo, ele não seja a vítima material do crime, ele, por ser reconhecido como terceiro prejudicado, ele assume, inclusive, direitos indenizatórios passíveis de serem pleiteados na alçada civil.